E começa mais um Charizard TV Episódio 3 galera Com muita emoção, chamas da emoção, abrindo Busters de modão, deixando a galera na atenção, igual a esse, você não acha não Vamos lá galera, Charizard TV de hoje, vamos abrir 10 Busters, em português, da coleção Hurt Gold Soul Silver Será muita emoção galera, vamos começar então abrindo os Busters Primeiro Buster Cofin Centro Vulpix Mantin Continuando, não veio raro nesse Buster gente, olha que sacanagem, só 4 cartas, continuando Slowpoke Snubble Urhut Reversão Pokémon Me ganha o Prime, me ganha o Prime, me ganha o Prime Uhuh É, compensou o Busters no Verrara, continuando galera Sinaquil, hum, o que é esse? Graulit Oh Jinx Dondon Pokédex Weezing Oh, eu tirei o Kalkin Weezing Próximo Buster Oh, Energia Metálica Bom demais da conta Vulpix Chicorita Bill E, 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 e Sun Slash Próximo Buster Santiru Vulpix Edwin Meglithuff E, e, e Impinol Próximo Buster Próximo Buster Drowse Um Energia elétrica. Oh, energia noturna. Substituição de energia e... Grumble. Vamos para o próximo. Ashy Glute. Merion. Oh, Merp. E, 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 e. Iskplum. Spinarak. Energia de fogo. Chikorita. E... Glissade. Vamos para o próximo. Jinx. Amp. Oh, estou sentindo. Vai vir um Prime. Clefairy. Cura total. Ah, esse veio seis, galera. Impinou. E... Mais uma Prime aí para a galera. Blissey Prime, gente. Vamos para o último Buster. Oro pip. André. Oro pip. E aí galera, agora vamos para o momento Poema Pokémon 1. É isso aí galera, então vamos lá para a leitura do Poema Pokémon 1. Primeiro vamos para a cotação de votos, né? Negócio honesto. Olha, eu fiz a cotação de votos e a primeira geração ficou com um voto, a segunda geração não ganhou nenhum voto, a terceira geração também não ganhou nenhum voto, a quarta geração ficou com quatro pontos e a quinta ficou com dois. Então a vencedora é a quarta geração. O próximo poema então é a quarta geração dos iniciantes. Então vamos lá. Esse é o poema, algumas ilustrações, Professor Juan, Third Twink, Tim Char e Plump. Vamos lá. A você e ele esperar, onde Juan está a aguardar. Os três iniciais a lhe esperar, pela decisão que você irá tomar. Basta somente escolher, pois pouco deles irei descrever. Third Twink tem poder, como todos podem ver, pois até a terra faz tremer. Third Twink tem poder, onde nem você irá ver, o golpe que dele irá receber. Peeplup, nem perto precisa estar, com seus golpes especiais irá acertar, e no chão o adversário vai deixar. Então, para em seu time batalhar, qual deles irá levar? Isso aí galera, esse é o poema. E para o próximo poema do Charizard TV, eu peço que vocês ajudem a escolher mais uma geração de iniciantes, tirando a quarta. Agora a votação vai da primeira, da segunda, da terceira ou da quinta geração. Espero a ajuda de todos na votação. É só comentar abaixo no vídeo. Bye bye galera, e encerramos mais um Charizard TV. Tchau, tchau.